Trupo, onde é o raqueirão, mano? Olha, vocês dizem para esse vídeo aí, esse ódio para neguinho, ué. Neguinho fica contando muito a vitória, atirando com o poiva dos outros. Aqui, agora isso aqui é com o poiva minha. Olha, neguinho, em cima de oito mil conto teu, ué. Em cima de oito mil conto teu, ué. Para tu sentar na cabeça do rechagadinho e dar grito. Tu não quer ser o melhor do mundo? Tu canta os caras, os caras não tem coragem não, e fica furrupiando, ué. Eu tenho aqui, ó, em cima de oito mil conto teu. Em cima de oito mil conto teu, e uma moto, e mais cinco para o fora. Tu tá entendendo? Aí tu fica comendo palma dos outros, tu mancando cana e conversando merda. Que eu nunca vi tu pegar gado, tu tá pegando gado nas costas dos outros, em carona. Agora, olha aqui, ó. E meu zap é vinte e quatro horas no ar, viu, sim. Tu tá dizendo o quê? Agora não mande áudio e apague, não, ué. Tá vendo tu? Tá pensando no teu torcedor do burro, vai sair gado, não, ué. É onde tu te engana, desce com cem mil conto pra lá, pra tu descer. Pra tu voltar todo cagado. E olha aqui, ó. Eu tô aqui e tô à fuga, viu. Agora isso, pra esse ó, daí, esse vídeo, pra cair na boca do neguinho. Tchau e obrigado.